Concierge de energia. Eu sou Rafael Hertzberg, consultor para assuntos de energia. A agenda dessa apresentação inclui o que é o concierge, a contratação de energia, o uso da energia e como começar já. O concierge serve para instruir o cliente com informações, análises e alternativas para a tomada de decisões na área de energia. São duas áreas de atuação do concierge de energia. Uma associada ao custo por megawatt-hora contratado de energia e outra o megawatt-hora por atividade realizada. Quanto à contratação de energia, quais são as fontes e quando contratá-las para entrega futura visando o melhor resultado? Isso se aplica para eletricidade, gás, natural, GLP, biomassa, solar, backup, etc. E um ponto muito importante que pode fazer muita diferença, arbitragem de custo entre as fontes de energia. E agora uma palavrinha sobre o uso eficiente da energia. E aqui vai uma lista de ações comprovadamente eficientes. Controlar a demanda, controlar o consumo, controlar o fator de potência e analisar a classe de tensão relacionada com o fornecimento de energia elétrica para sua umidade. E, de uma forma muito interessante, criar um plano de objetivos e bônus para estimular todos que têm a ver com a energia na empresa. Conversar com o curso de energia é muito interessante, especialmente se quem conversa tem curiosidade, iniciativa e perseverança. Podem ser temas técnicos, financeiros e de gestão. E, lógico, temas legais e de modelagem de negócios. O roteiro também é muito conhecido. Primeiro, levantamento de informações, análises, depois montar alternativas e, finalmente, ajudar o cliente no processo decisório. Com o concierge, já podemos começar? Já. Desde soluções low-cost ou no-cost, até soluções estruturadas. Muito obrigado e aqui ficam minhas informações de contato com o concierge de energia. Celular e WhatsApp e e-mail. Um grande abraço!